é meus fiote, pega a visão, olha o naipe da mula XJ tá pronto, tem fio, só falta o atala rapaziada, ainda tô na dúvida se vai ser 3 ou 4 polegadas, pega os detalhes, olha isso, placa novinha, pneu novinha, tem base meus parceiros, o bagulho ficou bonito demais, olha esse farol mano, vamos trombar o Eric rapaziada, e bora ali, rangar, aproveitar e gravar um videozão pra vocês vai acompanhando, fião de XJ aí ó, tá com guidão original hein parceiro, tava doido atrás desse guidão rapaziada, já pintei de preto no eletroestático mano o bagulho tá muito bonito, só fechar a porta ali, e vamos tacar a marcha, quem nem vai na 160 e o Eric tá na Hornet, ô meu bem tem que apagar a luz, apagar as luzes, olha as luzes da garagem né é mesmo, agora sim meus parceiros, pneuzinho novo, guidãozinho original, só falta agora o escapezão mano, um trombar o Eric que ele não posta, com a sua ro-ro-rosa papai, mano até a placa da motoca tá nova rapaziada, tem que desativar o ABS agora, né? bora deixar os pneus esquentar bora antes ontem fez frio antes ontem fez frio hoje tá frio também viu bora homem da Hornet Rosa bora 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 Aqui é a XJ6 Volta só o escapezão, parceiro Olha aqui, lançou o escape O bagulho vai ficar louco, hein Esperava o Eric vinha, ele estava para trás ainda Cortou, o negócio está original também Eita, o buraco, eu quase morrei da última vez É, parceira Nossa, achei que o Eric ia passar Xoxo, quieta, nervosa Só que eu não sei se pode voltar Nós tínhamos que ter vindo de lá Aqui mesmo É aqui mesmo Tá bom, lá para a parte de cima O garoto empolga É na rua de cima Nós empolgamos no quarto Olha, esse aqui deu uma da hora de uma, pô de hora Seguidão é muito top, mano Só falta o 3 polegas mesmo 3 polegas não vai bugar, é tudo Ou de 4 polegas, vem lá, ele Acho que é aqui, ó A gente vai ver E aí E aí E aí Caralho que da hora, mano E aí E aí Que da hora meus parceiros, já vai deixando vai cair Imagina aqui, olha só aqui, só, toma Só não quebrou E rapaziada, tô de capacete novo Vocês me pediu pra baixar o ângulo da câmera, na verdade eu baixei Espero que seja da hora, se precisar levantar ou abaixar, já comenta aí pra mim tá sabendo, fechou? Tá ligado né fio, vocês que molam a nossa bagunça Gravam um, DJ Não, não, não faz não, tem que ser no suporte Tem que ser no suporte, senão amassa a placa, não pode pegar embaixo não Depois eu gravo Depois eu gravo Chega lá o granulado não hein Tôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Rapaziada, nós vamos comer ali, já já nós volta, parceiro Mano, o que vocês acham, rapaziada, de botar um blackout nesse laranja? O que vocês acham? Ou deixa assim mesmo, originalzinho Um blackout igual o da Twister, da 160 Vai, Kenny, vai, Kenny Eu acho que vai ficar da hora, mano Vou descer, vida Eu acho que parar lá é melhor, velho Aonde? É, ali é melhor mesmo, velho Aqui tá na cara E aqui os motovodis vão fazer entrega, velho É, vamos lá então parar lá Meu bem Mas sem retrovisão é bom parar aqui, não É Meu bem, calma aí que eu vou parar ali, ó Bora mais camuflado aí, rapaziada O Eric é imã, meu parceiro O Eric é imã Tá ligado Ô Zé, a moto é outra, viu, viado A moto é outra Só sei andar agora Aparecendo até a do Márcio, Zé Nu Nova Nova de novo Bora, dá uma voltinha pra você ver Bora, sobe ali e desce Vinha nu, Zé Só a suspensão agora e o atalão mesmo Sobe ali e desce Só de neutro, Zé Só de neutro Tem uma coisa desligada aí É, meu parceiro não tá com a marcha, né Passar, viado Demorou Você vai de longe Pra lá Você vai também, viado Vambora Vou seguir no gel até Né, de estresse Vai, de repente, vai Compensa, compensa não, viado Ele já ia nele, é só subir aqui Não vai conseguir, é nóis, viado Ah, não, vai só Você vai na frente, eu vou subir aí, querida Caralho, sequência de golfe Um golfe mais rápido que o outro, rapaziada Um golfe mais rápido que o outro, rapaziada Você cortou O cara tirou o Eric lá no cachorro quente O Eric ficou bravo É foda, viu As vezes a gente se humilde demais Chega a ser até ruim, rapaziada Tem uns caras folgados pra caralho, parceiro Mas tava ali no cachorro quente Aí Tinha umas mesas, tá ligado Aí os caras tava, tipo Tinha a nossa mesa Mais uma e a dos caras O Eric pôs o capacete De cima da mesa vazia O cara veio endoidar com ele Vindo aí pra arredar o capacete E não foi humilde não Pelo menos se tivesse sido humilde O Eric ficou bolado Aí mandou um cortão de giro na saída Falou que deu só Acho que o cara não tava indo embora Se não, tá fudido E mano Provavelmente domingo eu vou mandar uns Dar uns treininhos Aí eu vou na 160 Pedir o QN pra ir na XJ Vou treinar nela também Só desativar o ABS, rapaziada O bagulho vai ficar louco, parceiro O bagulho vai ficar louco, parceiro Que saudade Da 1200 O que eu sinto mais saudade da 1200 É o conforto, viu Nossa, mano Essa é igual Vamos curtir um pouquinho com a XJ Pra nós ver o que nós faz Se vai vir a 1250 Se vai vir a Africa Twin Uma 3, uma Tiger Deixa nos comentários aí Qual será a nova moto do João Moura Qual será, hein, Fio Ai, 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 ai Achando que esse guidão Tava levemente virado pra direita Amanhã eu vou dar mais uma reguladinha nele Levemente, pouquinha coisa Na verdade virado É essa mão que tá mais pra frente Amanhã eu dou só mais um Só mais um apertozinho Com a filé O que vocês acham Tá aparecendo aí no vídeo Que o guidão tá torto ou nada Ok Madame Tá aparecendo aí no vídeo Oh Rapaziada, tamo junto Meus fiote Se agradece É que se xixou até o final Vamos finalizar na melodia Vamos finalizar na melodia Chama XJ Chama XJ Chama XJ Chama XJ